Música Bora meu amor! Quero que você me diga só mais uma... Só o que? Nosso amor valeu No olho do romance, com ciúme e obsessão Virei o meu coração Eu imaginava que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava todo o canto Não confiou em mim O seu ciúme foi maior que o nosso amor Tô sufocada na doando O seu ciúme foi maior que o nosso amor Eu vou, eu vou! O meu tipo é daqueles homens Que escreve ainda, manda flores Já não sei se lembrava Maremoto Maremoto Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Eu só sei! Só sei quando dormir Vou sonhar com você Fingindo ser a minha namorada Maremoto 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 Me sentir como um beija-flor E aí, Dedê! Fingindo ser a minha namorada Ter te amado Entre mim É muito chope hoje, pai! Mas você não levou a sério Não sou um super-herói Nenhum sentimento Nenhum bem de ferro Que nunca chorou Não, não, não! Não, não, não veja em mim Vem um super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita me toca E fico pra todos Diz que acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer Diz que é natural Amores vão e vêm E o que eu vou fazer Amores vão e vêm 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 As vezes eu virei todas, deu maior confusão E tomo em balde de gelada até amanhecer Eu saio com a galera, ouvindo muito som A cabeça já tá virada agora, é só curtir Me deu uma dose de uísque que eu adoro Red label e depois passo pro Vou ensatando sem depressa, meu povo e sem risco Michel, meu criança Já tô doida, 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 eu já tô doidona Eu já tô doida, malucona, eu tô beba Eu já tô doida, 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 eu já tô doidona Eu já tô doida, malucona, eu tô beba Quê quer liberar, ver? Vamos viver, vamos viver, vamos viver Onde ele tá que eu tô lá Maré, moço! Maré, moço! Ei, mulher! Hoje tu veio? Hoje eu tô de mini saia Hoje tu veio? Hoje eu tô de mini saia Eu vou com DJ Ellison e com Michel Digital Hoje eu tô de mini saia Hoje eu tô de mini saia Eu vou com DJ Ellison e com DJ Michel Olha o rebolado dela Mas olha o rebolado dela Pipi, virou de vez Pipi Será que é? É Teta Com a loucinha teta Deu uma baixadinha No super pop No super pop Eu desço com a mão na cabeça Então eu desço com a mão na cabeça Desço com a mão na cabeça Desço! Desço com a mão na cabeça Na 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 DJ Michel Não sou mais criança Pecais e esperanças Cansei de ouvir tua voz Dizendo que me ama Fiz tudo pra ter você Você nunca me deu valor Stop! Agora acabou O suficiente você não merece E o meu sonho acabou Não peça desculpas Não sai esqueça O meu nome Fim da linha Fim da linha Fim da linha Fim da linha Eu era maluca Luca Continar amor Agora esqueça Agora de ter Nem esqueça-me Não deu valor Me deixou só Você feriu uma criança E sempre te amou Eu era maluco Esperemos Minhas vezes me Outra balada Conta! Solteira, solteira, solteira Tava outra Banda Banda 007 Canta aí! Eu esperarei Nós sentaremos juntos Frente ao mar E de mãos dadas Vamos caminhar Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei E nos seus olhos Ainda existe amor Se o olhar me diz Eu voltarei Mesmo que passe Toda a minha vida Eu te esperarei Se me dá conta Eu regresso Eu paro e penso E eu confesso Espero que o perdão Seja em sua mente Sabe por quê? Eu rezo Eu sou sincera Eu te prometo Não me olha Depois que abrir essa porta Aí te digo Se for não volta Sete de setembro A tua amiga me ligou Me dizendo Que você estava morando Pergunta como é que você estava lá Eu confesso Eu só queria te ver Que ela foi bom Pra te dizer Pra te dizer Marimoto 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 é muita onda Vai chegando Empurrando Não te mete Sai da frente O potente Das marcantes Luque som é diferente Luque som é diferente Um beijão com manta Tiago DJ Magno Pra você Luque som é Luque som E faz você Agora sim E mexe E mexe E mexe E mexe É o luque som Hi-Fi Que enlouquece E mexe E mexe E mexe E mexe É o luque som Hi-Fi Que enlouquece Marimoto Bora meu amor Ai não faz isso Por nós dois A gente tem que se entender Você me pediu um tempo Não existe isso de um tempo Você me fez acreditar Que sempre ia me amar Agora vem pedir um tempo Já disse Não existe tempo Pense em mim Pense em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É você quem vai perder Pense em mim Pense em nós dois Amor não deixa pra depois Se tiver que acontecer É o mi-chan que vai Joga, pega, pega, pega Bora no batidão Vai no batidão Vai no batidão Vai no batidão Michel Não alivia 3, 2, 1 Vai, vai Bala lá de prata Bala lá de prata Vamos parar Para de gracinha Para de gracinha Para de gracinha As invejadas Aqui no bala Arrepia, arrepia Para de gracinha Para de gracinha Marimoto 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 A onda toca tudo Do Pará Lobo O jovem Marimoto 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 Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label É os canalhas, o comércio tá acabando de ser Tá todo mundo louco, louco, louco Tá todo mundo louco, louco, louco Audição digital, tá chegando o som do povo Tá todo mundo louco, louco, louco Tá todo mundo louco Tá todo mundo louco As novinhas ficam loucas Quando o Michel ele tá em picada É o pop na pressão e as novinhas no ninho do Vamos preparar pra andar! Toma, picada, toma, picada Toma, 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 toma Marimoto! Toma, toma, toma Pode copiar, pode vir com uma bazuca Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no posto rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom é correria Quem diria? Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no posto rodeado de bandida Sem simpatia, nosso bom é correria O nosso bom é correria Muita onda! Marimoto! Marimoto! É... É... Muita onda! É... Muita! Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei E não desejo isso pra ninguém Por isso que isso não pode ir além Então vamos se acabar Vamos deixar isso pra lá Não tem por que insistir no erro Até porque ninguém é de fé Não! Não diz de amor Não, não vai mudar nada Isso nunca vai melhorar Oh! Por isso que isso não pode ir além Vamos parar de brincar E procurar alguém para amar E pra não piorar este erro E se me deixar Ai, e tu? Não! Nós vamos ficar por aqui Hey! Oh! A nossa história chegou ao fim E o DJ Michel vai aquecendo Já, já tem Marcos Paulo Já, já tem Gleito Já, já! Oh, baby Pega, pega, pega Enquanto isso o Michel ele vai 3, 2, 1 Lave! 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 Maremoto! Maremoto! Olha o que me fez Mas continua ao teu lado Sempre ao teu lado, mulher Para de mentir Disse que ia mudar Mas me enganou de novo Oh, não Outra Outra vez me traiu Isso vai acabar Vou pro Maremoto Maremoto Tudo no Pará Maremoto é muita onda E foi considerado Entrei nessa onda E aí, Dedé! Maremoto Eu vou curtir o Maremoto E encontrar um novo amor Agora com O Gleito Michel Eu tô na onda A sanhadinha Que só quebrau Só quebrau Só quebrau Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Fiquei 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 Pega, pega, pega Bora, bora Bora começar Bora começar 3, 2, 1 Vai 3, 2, 1 Já Maremo Olha com aquela cara de bandida E diz assim, ó Que tem morrante e tá tocando Tu vai, se não vai, está 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 Tô na minha família Ferreira Aqui com a gente O nosso parceiro Lúcio O Isaac Ah, Lutogue Que que ela quer Pau, pau Toma de novo Pau, pau Que que ela quer Pau, pau Toma de novo Pau, pau É sério Toma pau, toma Toma pau, toma Toma pau, toma É nada por ele Depois de Lohan Olha meu parceiro Wilson Toma de novo Pau, pau Teclado Alô, Júlio de Avaidê Toma de novo Pau, pau Que que ela quer Pau, pau Toma de novo Este é o DJ Lohan Acabando com a concorrência E aí, Filipinho Vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo Começou, começou É na pressão Ele tá indo É na pressão É na pressão É na pressão No pirú, no pirú Tá vindo aí Pega, pega, pega Meu pirú Tá vindo aí Pega, pega, pega Pega, pega Meu pirú Tá vindo aí Alayalaya Meu pirú Tá vindo aí Lala You just started now And bring this motherfucker down Marémoto! O Michel que vai matar! O Michel que vai matar! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão Onde é que você torva? Você tá de saca nova, você tá de saca nova Quando tu sair! Você tá de saca nova Pode falar! A culpa é do Michel! Tu acha que não tá tarde? É que a culpa não foi minha, a culpa foi do Michel Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Que a culpa não foi minha, a culpa foi do Michel Que tava tocando aí, já viu, é rock doido Não adivinha, DJ Michel digital vai pra cima Não adivinha, vai pra cima, adivinha DJ Michel digital vai pra cima DJ Michel digital vai pra cima São os quatro caras que a bandida se amava Jogador, empresário, artista E o Michel digital vai pra cima, 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 e o Michel do rock Ô menino, ô menino, que negócio é esse que eu fiz? O maior sucesso em Tecno Melody Bom, que você tá branco? David Dizamplei É no passinho, é no passinho do pop Vai no passinho, é no passinho É muita onda! Pop, pop, vai na dancinha do pop Vai na dancinha do pop Faz a dancinha do pop Vem com a família O aquecimento pro Marcos Paulo Cheia já já! Maremoto A onda toca tudo do Pará Quando Michel Quando o meu nome eu desce, que desce Quando eu mandar você aqui, tá bem? Vem piriquita, vem, vem piriquita Michel DJ Michel DJ Michel Digital Vem piriquita, vem, vem piriquita Vem piriquita, vem, vem piriquita Vem, 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 vem Marémoto Maremoto Banda 007 E aí, meu amor E aí, meu amor E aí, meu amor Quer vir dançar? Quer, quer vir dançar? Quer, 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 quer vir dançar? Quer vir ter barco? Ou então tem pop, pop, pop Não interessa? Eu vou ter bicicleta E essa aí, equipe? Chachotinha pesada Eu sou! Choteiro Gosto de uma chachotinha Eu gosto mesmo é de pegar uma chachotinha Chachoteiro Gosto de uma chachotinha Eu gosto mesmo é de pegar uma chachotinha Marémoto A onda toca tudo do Pará Já já é meu parceiro Cleiton Eu vou fazer o caquinhado Vou fazer o caquinhado Vou fazer, vai Eu vou fazer, eu vou fazer Gosto de uma chachotinha Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Tô carente, tô carente, tô carente de amor Tô querendo, tô querendo, tô querendo te amar Foi num abraço apertado que você me conquistou Foi num beijo vencerado que nasceu nossa mão A paixão quando eu pote fez tudo meu coração Com uma ciota light me nasceu uma puxão Eu não pude acreditar Você me fez dançar DJ Milene em Portugal Então agita Aqui é DJ Michel Digital O teu DJ do rock E eu me apaixonei pela mulher certa Pelo amor de Deus Eu me apaixonei pela mulher certa E gostaria que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer batalha É só tentada, tem amor Tensada que não vale nada Tensada, desapegada Bota, bota, vai Bota, bota aqui Bota, bota, bota aqui De rolê na minha meota Só pra aliviar o stress Tô cortando giri É só capa de deserto Chamei no grau Ela ficou impressionada Com conta a ornete Vai passar ralando a placa E mais que você bota Soca tudo nessa porra Soca na minha meota E mais que você bota E mais que você bota Soca tudo nessa porra E volta, volta E soca, soca, vai E mais que você bota Soca tudo nessa porra Soca na minha meota Mais que você bota E mais que você bota Soca tudo nessa porra Soca na minha meota Soca, soca tudo nessa porra Camarados shows Caminhão Homem de Ferro E de rolê na minha melhora Só pra aliviar o estresse Tô cortando giri e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Ongu da hornete vai passando a landa pra cá, vai Na minha melhora, só pra aliviar o estresse Tô cortando giri e é só capa de deserto Chamei no grau, ela ficou impressionada Ongu da hornete vai passar a landa pra cá